Vai aparecer agora no canal do Tinga e dizem vocês, viu? Pois não. É isso aí, né? Que linda, maravilhosa, charmosa, daí é para o noivo. Pronto, é isso aí, saúra. Tu quer arrumar o noivo, é? É, o velho que tá com dois salários. Tu não quer deixar algum contato, não? Quer não. Quer não? Belezão, valeu, é isso aí. Tá saúra. Pode arrumar o noivo. Ó, tá afim de arrumar o noivo aí, ó. Agora pensa, viu? Eu vou lá, tchau. Só quer o noivo que tem dois salários. É sim, esse pessoal para mim não serve não. É verdade, é isso aí, tá bom. Tchau, tchau. Delezão, valeu. Tchau, tchau, tchau. Aqui é só ouro. E a mulher que vende jacaduras não quer aparecer no canal do Tinga e dizem, não. Mas já tá no canal do Tinga e dizem, ó. A mulher da jaca durimola aí, ó. Ela fica nervosa. Opa, rapaz, é isso aí, ó. É só ouro. É, tu me abraçou, irmão Guilherme. Tu me abraçou tudo isso. Oi. Olha que serão. É, Felipe, meu. Viu, da Bahia. É sua irmã, né? Daiana. Aqui é a Bahia mesmo. Tá certo. Belezão, valeu. Eita, rapaz. Aqui é só liguei na frente do Icacic. No canal do Tinga e dizem, ó. Aqui você curte, compartilhe, nos comentários. Aí é só o ouro aí. Aí é só o ouro aí. É isso aí, meu padrão. Beleza. Apareceu do canal do Tinga e dizem, ó. E aí é só o ouro aí, ó. É só o ouro. É só o ouro. É só o ouro. Oi. É mesmo aí, ó. Água gelada aqui na Feira do Icacic, na Feira Livre aí, ó. Agora pense, viu. É uma delícia. É mesmo. É isso aí, pessoal. Aqui na Feira do Icacic é só liguei, ó. Agora pense, viu. Mercadoria boa e o preço também tá melhor ainda. Tudo bom, rapaz? É isso aí, ó. Sem mais. Eita. Aqui você curta, compartilhe, nos comentários direto. Tá fera do Icacic aqui, ó. Ah, é o homem que vende banana aqui, ó. Banana boa aqui, ó. Olha, patrão. Olha, patrão. Tá de quanto aqui? Quatro reais a duza. Quatro reais aqui a duza da banana, ó. Quatro reais. Quatro reais. Quatro reais. A duza da banana de quatro reais. Quatro reais. Na Feira do Icacic. Aqui é nóis. É verdade. Aqui, vindo na promoção aqui, ó. Eita, rapaz. Tá de quanto aqui a duza essa aqui? Quatro reais. Quatro reais também, ó. Quatro reais na promoção aí, ó. Agora pense, viu. É verdade, com certeza. Aqui também tem aqui a banca do pastel aqui, ó. Caro de cana também, ó. Ó, é caro de cana aí, ó. Geladinho a hora aí, ó. Esse tá bom demais, viu. O pastel é grande. Dá pra passar uma semana comendo aqui, ó. Eita, rapaz. Esse é bom demais, ó. Beleza, rapaz. Custa quanto um pastel desse? Três reais. Três reais. Suco de cana, né? Cinco reais um litro. Ave Maria. Dá pra passar um mês com o outro. Mando suco e comendo pastel. Haha, isso aí. Valeu. Isso aí, ó. Aqui na Feira do Ingressi, aqui, ó. Só um momento aqui, ó, feira. Vou estudar aqui aí pra. Fortalecer mais o canal. Aqui direto da Feira do Ingressi. E lembra também que a feira que acontece é terça-feira, beleza? aqui eu sou numa parte mais alta, olha que visão aqui maravilhosa aqui ó, a feira do igacia aqui ó e o pessoal chegando e comprando, fazendo as suas compras aqui ó até batata também você vai encontrar aqui, batata boa aqui também ó, tem uma sacola de batata aqui com o rapaz vindo ó meu, me custa uma sacola dessa? 4 reais, olha, e o quilo dela? aqui tá 3 reais o quilo, 4 quilos por 10 hoje 4 quilos por 10, a batata aqui é boa viu, isso é uma delícia aqui ó e aqui vende fiada ainda dá o troco essa aqui é a barragem vende fiada ainda dá o troco, essa é boa aí tá certo, agora pense viu mostra pra vocês mais aqui o movimento da feira do igacia aqui ó aqui tem abacaxi, tem um paracujá, tomate até limão também tem né tudo bom mestre? tudo bom até jaca também tem né tem vem pra formação vem pra formação aí ó, beleza rapaz e o preto da jaca, quanto? 10 reais 10 isso aí a uva 10 olha 4 reais o quilo 4 reais o quilo opa rapaz aqui é só feira boa arretada aqui ó feira do igacia e o o homem vende também aqui ó bolacha também ó ela só vende delícia aqui também ó que coisa boa aí ó a partir de 14 reais 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 temos bolo também, queijo tem bolo tem queijo é só essa é é sim essa é a palito foco olha aí é só delícia mesmo valeu muito obrigado aí boa sara aí vamos prosseguindo mas feira do igacia do canal tem que dizer aí ó mostrando pra vocês o movimento aqui da feira ó aqui também você vai encontrar também ó o coração do boi o mocotorra a tripa também ó tem para vender também aqui ó tem outra banca também que vende aqui o pacho o telzinho também ó carne de cana também ó isso aqui é tudo na feira ali ó aqui o você toma carne de cana aqui morrido na hora aqui ó isso aqui é morrido na hora carne de cana aí ó olha aí ó tá picando há muita hora isso é bom demais viu falou tá obrigado aí boa sara aí pra você e o pessoal chegando e tomando aquele caro de cana não comendo aquele pastelzinho aí ó olha aí comendo pastel e tomando caro de cana aí aqui na feira livre aqui de igacia ó aí é só o ura aí ó tá gostoso tadinho aí tá bom tá bom aqui aqui ó aqui é tudo legal aqui é tudo legal aqui é da feira livre aqui certo isso aí e a menina aqui e a vacuna também ó também né é tá certo isso aí tá valendo com certeza vamos que vamos Oi Daqui a pouco mesmo Vai com a boca É bozinho aqui ó É Tá sério Tá só ouro mesmo aí ó Valeu É isso aí valendo Vamos que vamos Eita feira boa retada aqui Feira do Ingracinho aqui ó Rapaz tomate Tem muito aqui ó Tomate tem muito Repolho também, batadinha também ó Os homens vendem tudo no precinho Aqui ó É isso aí ó Rolfeira boa retada Tudo bom? Beleza Meu patrão Tá de coisa aqui o tomate hoje Hoje é tudo a 7 reais Tudo a 7? Hoje é campo de revista É mesmo viu Eita rapaz é só ouro mesmo aqui ó Eita rapaz Tamo junto e misturado 7 reais de quilo Aqui só paga 7 reais Aqui só paga 7 reais de quilo Olha 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 Vê só o movimento aqui da feira como é que é aí ó Rapaz Rapaz aqui é só ouro aqui ó E as meninas passando tomando cá Tem cana aí ó Eita rapaz é sólido aí Vamos que vamos Vamos que vamos Aqui na feira aqui ó Tem uma melancia maracujá Limão Limão mamão A uva também Tem galinha também ali ó Até carne de pouco também tem a feira aqui Carne boa aqui ó Uma delícia aqui ó As carnes aqui ó Quilo tá de quanto quilo? 15 reais 15 reais Olha baixou o preço aqui ó 15 reais o quilo da carne boa Rapaz tá bom demais aqui ó Aqui na feira do Ingracia aqui ó Tudo bom rapaz Manga também maracujá Tudo bom Aqui vende rapidinho Rapaz já vendeu tudo ali ó Rapaz tá quase terminando também aqui Tá de quanto quilo meu amigo? 3 reais barato mais 3 reais o quilo Do frango Beleza valeu É isso aí Vamos prosseguindo aqui ó A feira do Ingracia Aqui é só ouro aqui ó Tem uma batatinha Tomate Cenoura Aqui é tudo no precinho que vende aqui ó O feira boa retada aqui ó Tudo bom rapaz Ó a carne e pouco também aqui ó Carne e pouco aqui tá bonita também aqui ó Carne e pouco aqui tá bonita também aqui ó Tá de quanto quilo? O quilo? 16 16 16 aqui ó a carne e pouco 16 Olha rapaz tá 16 Aqui também tem o mocotó também O mocotó do boi E o coração Tem o mocotó do boi Bom dia tia tudo bom tia? Tudo bem E o preço do mocotó aqui tá de quanto? Tá de 15 15 o mocotó Olha E o coração do boi? O coração também dá 15 o quilo 15 também o quilo É Aí Beleza Valeu Isso aí Tchau Tchau Feira boa retada aqui ó Feira boa retada aqui ó Feira do ingaci Bom dia meu irmão Tchau 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 Pessoal o frango já prontinho aqui É só chegar em casa colocar na panela Porque o frango aqui está uma delícia aqui ó Só coisa boa aqui ó Meu amigo, tá R$13,00? R$13,00 aqui o quilo Tudo bem organizadinho aqui Só delícia mesmo Conzinhado tá melhor ainda Vamos aqui, vamos Comprar o frango aqui na feira do Iguacir Frango na promoção Esse aqui tá gordinho de sol Tá bonito de sol aqui Tá de quanto meu amigo? O quilo? R$13,00 R$13,00 o quilo Tá promoção, valeu, muito obrigado Boa sorte aí pra vocês venderem Rapidinho aí, vamos prosseguir aqui Vem pro shopping R$13,00 as verduras Vem pro shopping R$13,00 Tá só delícia aí Fala meu amigo, tudo bom rapaz? E a cabeça do fogo tá de quanto? R$10,00 baratinho, né? É isso aí, tá valendo R$10,00 É a cabeça do fogo R$10,00 Isso aí Rapaz, vende bolacha também aqui pessoal Aqui tem bolacha de R$13,00, R$14,00, R$15,00 Depende também do sabor da bolacha É isso aí Olha aqui tá na promoção aqui rapaz Olha, R$12,00 e R$35,00 Olha R$12,00 e R$35,00 Você leva de caminhão cheio Também se não trazer também não leva nada, né? É isso aí A feira que acontece em várias ruas aqui Da cidade do Igacê Aqui é onde vende Sandália Calça Camiseta Mostrar mais um movimento aqui pra vocês Galera, vou mostrar pra vocês aqui Bora vender Vende baratinho aí Vende barato aqui a moto Vende consórcio, já ganha copo Olha, já pensou aí Toma logo o seu Ô, rapaz, valeu Muito obrigado aí Eita, tem ganchoso Pode ser E é seu Valeu, obrigado aí Valeu Isso aí, vamos prosseguindo aí Ô, feira, a borreta daqui Aqui direto pelo canal do Tinga Isso aí Isso aqui é um setuácio Que é onde vende maiá roupa aqui Opa Pode passar aí Beleza Ó, isso aqui é tudo lá Na rua aqui, ó Que é na feira livre Cidade do Igacê O homem vende um radinho bonito aqui Que só Vou perguntar o preço aqui Meu amigo, quanto é esse radinho aqui, hein Sessenta Sessenta Oitenta Ó, mais bonito que só eles Bonito que só Comparecer aqui na Feira aqui de Igacê Comprar o radinho do rapaz aqui, ó E aqui, ó Você vai encontrar calça, camisa, brusa Na feira livre de Igacê Aqui, ó A lojinha do rapaz aqui na feira Aqui é assim É retado aqui, ó Até mosquiteiro também Você vai encontrar também aqui, ó A lojinha do rapaz aqui, ó Aqui a sede de cartão também A sede no piso também Aqui rapaz, a feira aqui é show A feira aqui acontece a terça-feira Vê só o movimento aqui da feira como é que é Então aqui o movimento da feira aqui é assim, bastante gente, bastante mercadoria O preço também, sempre vindo aqui no precinho razoável também Bem acessível para as pessoas Aqui direto pelo canal do Tinga, dizendo na feira do Igacia aqui Aqui ó